A visão da irmã Patrocínio, o grande combate que se avizinha, a luta dos dois leões. Esta visão foi publicada em 1925, em que a irmã Patrocínio viu um grande acontecimento futuro. Tratava-se de uma batalha universal, da qual a Igreja Católica sairia brilhantemente vencedora. Mas, não sem antes passar por grandes castigos e enfrentar formidáveis assaltos e enfrentamentos. Assim escreveu a sua confidente e biógrafa, irmã Maria Isabel de Jesus. Parecia-lhe ver uma grande batalha. A rainha dos anjos sentada com seu divino filho na forma de um menino dormindo. Os quatro doutores da igreja e muitos outros personagens, dois deles atrás de um leão, que aparecia sentado e com uma cruz na testa. A luta era com um outro leão, que depois se converteu em uma serpente. O leão, marcado com a cruz, estava como quem não podia se mover e, de início, só mexia a sua cauda em alguma pata. Mas permanecia imóvel, apesar dos esforços de seu adversário. Quando o leão da cruz tomava coragem e se voltava para o menino Deus, segurado pela Virgem Maria em seus braços, ele acordava. Então, o leão ganhava novos brios e pelejava com mais força. Por fim, a senhora pegou seu doce menino que dormia e o pôs sobre o leão da cruz. Foi então que aconteceu a vitória. E os dois personagens que estavam atrás do leão, um deles também com uma cruz, se uniram. E tudo foi alegria e louvor de Deus. Este êxtase, ou visão, durou das dez horas da noite até uma da madrugada. Durante todo esse tempo, a irmã Patrocínio parecia formosíssima e como quem presenciava uma batalha. Certas vezes, o seu rosto se acendia e mostrava grande regozijo. Outras vezes, era como quem escutava com grandíssima atenção e depois dizia alguma palavra. Quando o leão tomava coragem e acordava o menino, ela dizia, E aí, dando a entender que as orações dos fiéis davam coragem ao leão. E assim foi em toda sua série narrada. Os homens estão muito relaxados e o homem de Deus se aproxima, já não demora. Aqueles que peguem relaxados não lhes irá bem. Ninguém pode imaginá-lo e assim será o grande o assombro do mundo. Ninguém, nem nada será capaz de adiantar o momento ou a hora. Então, Madre Patrocínio, perguntei, tem dia fixo ou é condicional? É a vontade expressa de Deus. Tem ano, tem mês, tem dia, tem hora fixa. Mas antes desses triunfos de Deus e de sua igreja, virão os grandes castigos. Aqui, nós temos essa notícia que nos causa alegria. A vitória será de Deus. A igreja triunfará, vencerá com a ajuda e com a intercessão de Nossa Senhora. Só que passará por grandes tribulações, por grandes tormentos. Nós estamos vivendo já um pouco dessas situações dramáticas, mas nosso pensamento não tem que estar aqui. Tem que estar no futuro, porque nós sabemos que a vitória será nossa, será daqueles que permanecerem com Cristo, com Nossa Senhora e com a sua igreja. A vitória está ao nosso lado, mas nós também temos que participar, temos que fazer a nossa parte. Aqui nessa visão, é dito que os homens estão muito relaxados e o homem de Deus se aproxima. E um outro ponto importante é que era um menino Jesus e estava dormindo. Mas, com as orações dos fiéis, deste modo se dava coragem ao leão. E quando o leão tomava coragem, acordava o menino. Ou seja, nós temos uma parte nesta guerra entre os dois leões. Nós temos um papel importante, fundamental, por meio de nossas orações. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo de intensificar as nossas orações. Cada vez mais crescer na nossa vida espiritual. Tem uma frase que diz, na vida espiritual não existe meio termo, na vida espiritual não tem como ficar parado. Ou se está progredindo, ou então se está regredindo. E aqui devemos fazer um exame de consciência e perguntar, será que realmente estamos avançando a cada dia? Porque se não estivermos avançando, não existe esse meio termo, estamos regredindo. E agora, mais do que nunca, como é dito, essa batalha é ser vizinha. Cada vez estamos percebendo mais essa batalha que se está se desenrolando. Nós precisamos estar avançando cada dia mais. Estar cada vez mais em dia com a nossa oração e crescendo na qualidade de nossas orações. Na quantidade de nossas orações. Então que possamos crescer muito na nossa vida espiritual, muito na nossa oração. Porque deste modo estaremos dando coragem para o leão, para o leão com a cruz. Para que acorde o menino e deste modo se possa vencer o inimigo, ser vencido o outro leão. São mensagens que nos causam uma paz, um conforto em saber que a vitória está ao nosso lado. Mas, nesse tempo de tribulação que teremos, de batalhas até que venha a vitória, nós devemos estar participando. Não descuidar um momento, porque estamos em guerra. Que possamos usar as armas da oração, do Santo Rosário, e pedindo sempre por Nossa Senhora para que ela interceda. Ela como estava na visão, aparecendo com o menino Jesus, aparecendo do lado vencedor com o leão com a cruz. Que possamos estar sempre com Nossa Senhora, que com certeza é ao lado da vitória. O outro leão se deve depois transformar em uma serpente. E a Nossa Senhora que esmaga a serpente. Que possamos sempre crescer mais e pedir a intercessão de Nossa Senhora para que nos torne cada vez mais intensos, firmes, fortes na oração e na santidade. Salve Maria! Salve José! Salve Maria! 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 Salve Maria!